Todo Mundo Odeia o Chris foi uma série norte-americana, recorde de audiência e muito amada aqui no Brasil. Sucesso absoluto nos primeiros anos, o show ficou no ar por quatro temporadas e teve ao todo 88 episódios, sendo o último exibido em 8 de maio de 2009. Muita gente sabe que toda a história foi inspirada na vida e na infância do comediante Chris Rock. E mesmo que nem tudo o que foi contado na série tenha acontecido de fato, o fim do seriado marca um acontecimento muito importante na vida do ator. Você conhece a triste história do fim de Todo Mundo Odeia o Chris? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o meu nome estraga? Por que o mar? Por que o céu é azul? Juntando os fatos e as especulações, o seriado acabou por três motivos. 1. Baixa audiência. 2. Enredo da história. E 3. A morte de Christopher Julius Rock II, o pai de Chris Rock. Explicando de um jeito bem rápido, o canal que produzia a série não renovou o contrato porque a audiência já não estava lá essas coisas. A decisão do cancelamento fez com que a história caminhasse para o fim. E sabe aquele momento em que você acha que a série precisa acabar para não começarem a inventar demais? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que eles forçaram um pouquinho. Sobre o enredo da história e a morte do Julius Rock real é o seguinte. A primeira temporada começa em 1982, quando a família de Chris se muda para o Brooklyn, em Nova York, e vai até o ano de 1983. A segunda temporada já conta o que rolou entre os anos de 1983 e 1984. De modo que a terceira conta o que aconteceu entre 1985 e 1986. A quarta temporada, por sua vez, conta as coisas que aconteceram entre 1986 e 1987, quando Chris estava terminando o ensino médio. Se você viu a série Até o Fim, sabe que o Chris do seriado mudou de escola, reprovou porque faltou muitas aulas, acabou fazendo um cursinho e ainda assim não conseguiu pontuação suficiente no vestibular para a universidade. Tem até uma deixa do Drew, irmão do Chris, no último episódio, sobre ele arranjar um emprego de comediante. O que de fato aconteceu e fez com que Chris Rock chegasse até Hollywood. Lembra que eu disse que a quarta temporada se passava nos anos de 1986 e 1987? Pois é, um detalhe que muita gente não percebeu é que o pai do Chris, Julius, faleceu no ano seguinte, em 1988. Então, a baixa audiência, a linha do tempo da história e a morte do pai do personagem principal foram coincidências tristes que levaram ao cancelamento do show. Mas, e aí? Conseguiu entender melhor a história de Chris Rock e a sua família? Comenta o que você achou aqui embaixo e deixa a sua sugestão para os próximos vídeos. Combinado? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Fatos Responde. Tchau! 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 Tchau!